A Anestesia 1.5g 2.0g 1.5g 1.5g Música Música Que choro, pai, que choro Que choro Música Pronto, pronto Pronto, pronto Pronto, pronto 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 O que é isso? Eita, pê xixi Já tá fazendo xixi O Rafa, pê xixi Eu tô com o seu, 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 eu tô com o seu É o frio, é Ah, mas tá com o seu mesmo Ah é, tem a... Eu mostro mais um pouquinho pra ela É porque precisa levar, tá certo? Eita, pê xixi